Agora no Metrópolis Eu tive, graças a Deus, só um momento da minha vida Que eu tive vergonha de estar em cena Qual foi? Não vou dizer E aqui o andar Tão esperado esse trabalho coletivo do Basquiat com Andy Warhol Eu sou completamente apaixonado pelas obras do Basquiat A vida pessoal de Woody Allen foi mais uma vez colocada em xeque Sua filha adotiva, Dylan Farrell, publicou uma carta no blog do New York Times Acusando o cineasta de abuso sexual quando ela tinha 7 anos Foi a primeira vez que a Dylan falou publicamente sobre o episódio A carta caiu como uma bomba e foi o assunto mais comentado da semana, né Cunha Júnior? É verdade, Marina, é verdade, isso mesmo E levantou uma questão muito importante Como um escândalo na vida pessoal pode afetar a percepção da obra do artista Pela crítica e pelo público? A filósofa Márcia Tiburi e a psicanalista Maria Lúcia Ohmen estão aqui no nosso estúdio Para conversar sobre o assunto comigo e com a Adriana Coutinho E eu, Adriana, já conversamos e perguntamos assim O que a gente tem a ver com isso? Assim, em princípio, é um drama familiar Em que momento a gente tem que opinar sobre isso? O que vocês acham? Essa é a primeira questão, né? É Como é que a vida privada, ela entra na vida pública e vira arena, né? Então, a gente está fazendo Facebook A gente está falando do nosso drama infantil E colocando na página 2 do New York Times, não é isso? Então, assim, como é que a gente vai abrindo, vai fissurando, né? O que antes era uma linha clara, né? A minha vida é do meu foro íntimo E hoje em dia a gente está esgarçando isso, né? Uma interpenetração Você não acha que isso interessa porque é o Woody Allen e porque ele é famoso? Porque está cheio de tarado, o que é desconhecido, né? Está cheio de tarado Peraí, peraí, para provocar Woody Allen é tarado, Márcia? Então, essa é uma questão Para o público, Woody Allen é o tarado Antigamente, minha mãe diria Se você encontrar um baixinho de óculos careca muito feio Então, me cuidado, você não vai ser na rua Então, eu acho que ele parece meio assim Nessa encenação que está rolando Ele está sendo julgado dessa maneira Ele nada mais é do que um tarado Só que um tarado famoso E eu fico muito preocupada com os tarados não famosos Esses caras que estão nas famílias Realmente violentando as meninas É claro que você está colocando a questão também Da Dylan ter chamado a atenção para esse fato Na vida privada, ele é um tarado E está cheio de homens que na vida privada São os tarados Mas depois eles vão a público Se tornam, sei lá, políticos Grandes governadores Empresários Artistas E são os caras que estão sempre sendo protegidos Por um lado, eu acho muito bom Que a Dylan tenha feito escândalo Por outro Eu, o homem, eu sempre entendo ele Porque ele é tão feio E tão sem graça Que só atacando uma mulher, né? Nossa, mas olha só Peraí, peraí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho uma observação Eu tenho uma questão Que a filha, Nakata Ela já começa questionando a gente sobre isso Ela diz Qual é o seu filme predileto do Dylan? Qual é o seu filme favorito? Antes de você me responder Ela diz Nakata, antes de você me responder Deixa eu te contar uma coisa Quando eu tinha sete anos E eu acho que é isso As pessoas podem ter esse tipo De reação em relação a isso, não? Mas qual é a sua opinião? Não Mas o que pode ter acontecido? É uma estrutura retórica perfeita, né? Que é justamente essa discussão Qual é o seu filme predileto? Ela está falando com o cineasta Com o autor O artista E depois ela fala É pai Então ela já Nesse jogo Ela já confunde os papéis Só que eu tenho um pequeno comentário Que é o seguinte A gente Como vai público e privado Do espectador A gente vai saber A verdade dela Dylan A verdade dele Woody A verdade dela Mia Você concorda que estão Três personagens importantes? Cada um com a sua estrutura psíquica Com suas fantasias Com suas loucuras E os três? Vai Ninguém é totalmente santo nessa história A gente não sabe até que ponto A realidade É ficção É imaginário O que uma criança de sete anos vive? O que ela acha que ela viveu? O que ela fantasiou que ela viveu? Sobretudo sobre fantasia de violação O que a mãe achou que ele fez? Porque na verdade ele se interessou pela filha Adotiva dela Que já era adolescente Então são muitas camadas Só corroborando Corroborando é bom, né? E já passa para você Isso é uma coisa que existe desde o Freud O Freud quando dizia Ah, não acredito mais na minha neurótica É porque as pacientes histéricas dele Que vinham dizendo Fui abusada pelo papai Ele disse Pô, mas todos os papais de Viena Abusam das filhas? Aí ele descobriu que não Que muitas das pacientes fantasiavam isso Mas muitos papais abusam das meninas Muitos Sei lá, quanta gente Que tem uma história muito triste em família Que ninguém acreditou Eu conheço várias Você também conhece Um monte de gente Que em tendo contado esse tipo de coisa E sendo muito verdadeira Também não teve uma receptividade Da parte da família Que pudesse ajudar em algum momento Eu acho Eu gosto Como eu não sou psicanalista Eu fico olhando a coisa por um outro lado Embora reconheça que é muito interessante Olhar por esse ponto de vista Mas eu acho curioso ver o que o público faz com isso O que o público faz com alguém Que está nessa posição de famoso De ídolo, de estrela Quer dizer, por que interessa tanto? Por que a gente Eu estou achando curiosíssimo Esse hiper julgamento Esse lixamento Que está acontecendo Sobretudo no Facebook Agora O lugar onde as pessoas Criaram uma voz repentina De poucos anos pra cá E aí todo mundo julga Julga, julga, julga E os primeiros que julgam São os primeiros tarados Que vão lá e fazem a maldade Com a sua filhinha Mas depois ficam xingando o Woody Allen Até pra cobertar Que tipo Enquanto o Woody Allen É um tarado do mal Eu sou um cara de bem Eu sou um homem de bem Vocês sabem que tem Um monte de doente Que usa esse tipo de coisa A Caça A Caça Exatamente isso que eu ia falar O filme A Caça É um filme A Caça É esse filme? É o filme A Caça E que um professor De jardim de infância Estamos vendo a imagem aí É o nome do ator Que foi até premiado Ele ganhou o festival de Cannes E é o Mikkelsen Exatamente esse ator aí Ele faz o papel De um professor de infância Em que uma menina Diz que ele abusou Ou mostrou a genitália E todo mundo Começa a acreditar E é injusto Só colocando que existe Uma possibilidade Dependendo nem lá Me vieram à cabeça Dois filmes Esse, A Caça E um outro Que é Festa de Família Que é também do dogma Dinamarquês e tal Qual é a discussão? Mesmo o diretor Você tinha realmente Festa de Família Aquela câmera na mão Mostra a violência De um aristocrata Um cara de elite Os dois filmes são do Wittenberg Exato Então assim É um contraponto Foi interessante ele mesmo Fazer esse contraponto Entre uma situação Que era real E era cobertada Durante décadas Inclusive pela esposa Pela mãe E uma outra situação Onde é o contrário Como você pode plantar Uma informação Então hoje Quando a gente não sabe Muito bem o que é A gente já vai E deixa nossas Nossas pulsões Mais primárias agirem Então a gente fala Ele fez Você se moraliza Eu sou ético E o outro é um cretino E eu ganho em cima dele Mas quem discute No Facebook Quem coloca Quem faz Esses questionamentos Sobre o Woody Allen Vai continuar assistindo O filme dele Não É um tipo De questionamento Você acha que A obra dele Você acha que De alguma forma Isso vai afetar Eu tenho um amigo Esse legado dele E até o público Ele vai perder público Por causa disso Eu vou te responder Com dois dados Assim totalmente empíricos Uma pesquisa de mercado Assim pífia Mas assim Eu tenho um amigo Que faz camiseta Faz estampa E uma das mais vendidas Era uma do Woody Allen E no domingo Ele me falou O cara virou pra mim Mais umas Três Cinco pessoas Falaram assim Como você tem coragem De deixar isso daqui Aqui Você é louco? Olha só Então ele falou Um ícone pop Que é recorrente Ele passa A cair ladeira abaixo Então é totalmente falado E é uma maneira Que você tem De pegar Essa moralização E dizer Eu sou ético Então eu não como Carne do boi Que foi sacrificado Eu não compro Camiseta do Woody Allen Eu então É a pouca réstia De liberdade Do sujeito contemporâneo Que pode pouco Dentro do mercado E vai tentar Reservar um lugar de bem Pra si mesmo Que em geral é falso Que em geral é falso Porque se você precisa Realmente bancar Tanto esse discurso Você está fazendo uma cena E não está conseguindo Se colocar no lugar Dessas pessoas Quem leu por exemplo Crime e castigo Do Dostoiévski Vai se colocar no lugar Do Raskolnikov Se conseguir raciocinar Se conseguir refletir Aliás quem não consegue Refletir nem raciocinar Não lerá esse livro Mas assim Digamos que isso é uma falta O sujeito não consegue Se colocar no lugar do outro Então esse outro Vira simplesmente o objeto Onde eu projeto Todos os meus horrores E nada garante Que na minha casa De fato Eu não faça justamente Aquilo que eu condeno No outro Que está publicamente Sendo linchado Mas Marcia Você vai deixar de ver Se você Acreditando que o Woody Allen Pudesse realmente Ter feito isso Você deixaria de ver Os filmes dele Ou deixaria de ler Um livro Eu deixaria de ler Heidegger Eu deixaria de ler Céline Eu deixaria de ler Rousseau Eu deixaria de ler Eu adorno Eu deixaria de ler Gente, todo mundo Ninguém ia sobrar Porque todo mundo tem Uma falha humana Digamos aquela falha humana Aquele elemento Onde você se condena Como um sujeito capaz De pecar e errar Enfim, se autocondenar Eu acho que isso faz parte Lastimo pela menina Pela mulher dele Que parece que era outra louca Por ele ser um louco Mas acho curiosíssimo Três filhos deles Dois A garota da Dylan Da carta Bom, gente Ele casou com a enxada Filha, sei lá Os dois são contra É que tem várias Tem muitas questões aí, né Mas tem o Polanski Pois é Polanski Polanski foi acusado Nos Estados Unidos Bom, gente O Polanski eu perdoo o total Porque olha o Caetano Veloso Que casou com aquela mulher Com a Paula Lazine É Ela tinha 13 anos Gente, alguém matou O Caetano Veloso Porque ele fez isso E, por favor Essa eu acho demais Ainda mais em 1960 77 Sei lá Mas é que ele teria estuprado A gente mudou Nossa, a adolescência Foi expandida Mas, por favor Aos 13 anos É Não, mas A gente já está afim, né De um sexo Uma coisa desse tipo É que no caso dela Ela disse que foi estuprada Pelo Polanski Estava bêbado E ela disse depois Que tudo bem E que passou Ela lançou um livro depois Dizendo, olha Eu vou dar a minha versão Aqui dos fatos Porque estou cansada De carregar essa história Nas costas Eu quero falar Quero ter a minha versão Gente, eu sou feminista E odeio cantada Odeio homem metido Para mim, os homens todos Tinham que ser trancados Numa ilha Como assim? E reconduzidos Você, no seu caso Eu pensava Mas, assim Eu acho que também Tem um certo exagero Em relação a esse julgamento dele Porque todos os caras Que tiveram uma história Com meninas de 13 anos Aí, por favor Vamos também xingar O coitado Caetano Veloso Que tem péssimo gosto Ah, boa Pois é Mas aí seria uma outra discussão É, então Seria uma Pois bem A gente A obra É, a obra É, a obra A obra eu acho que fala mais E eu tenho a impressão Que É As pessoas costumam Depois desse primeiro Primeira discussão inicial Esquecer esse assunto E tudo volta ao normal Que isso volta Para uma questão Diga que é a seguinte Até que ponto O autor E vida Tem que ter coerência Entende? Será que você precisa exigir Que um gênio Seja também um gênio Na sua própria existência? Então Isso é um dos ideais Da filosofia Desde os gregos Não é? Que você tenha Uma coerência Entre o que você diz E o que você faz Seria o ideal Não é, gente? Sem dúvida Uma psicanálise Inclusive na clínica A gente quereria isso Não é? Que você pudesse Bancar o seu discurso Mas Às vezes você Vai falar belamente Escrever romances Maravilhosos Fazer filmes incríveis Mas não Mas não vai E você não vai A gente estava vendo imagens ali Do Blue Jasmine Que é o filme mais recente Do Woody Allen Que concorda Como o roteiro Você não gostou? Não gostou nem da Cate Blanche? Só dela, gente O resto Sério? Bom Deixa eu Perguntar o seguinte É porque O Woody Allen Já foi julgado Duas vezes Pela justiça americana E foi inocentado Duas vezes Pela justiça americana Você acha que a justiça Pode estar falhando? Ah, se a justiça americana For parecida com a justiça brasileira Ela pode estar falhando Ela pode estar falhando Ah, eu acho Acho que é uma droga isso O filme, aliás, é muito ruim Eu achei péssimo Se não fosse a Cate Blanche De salvar a parada Você não gostou do filme Muito pobre Ele deve estar deprimido Agora eu acho que Sem dúvida Quando você está criando Alguma coisa A sua vida entra dentro Da criação, né? Claro que sim E hoje em dia Isso está muito comum Na literatura No cinema Enfim Nas artes visuais Está cheio de exemplos De artistas Que usam os conteúdos reais Do seu cotidiano Para, enfim Tem essa interferência Assim, muito mais direta A ficção está cada vez Mais televisiva Nesse sentido De ser próxima do real Acho que isso acontece Talvez ele Nos filmes dele Possa se elaborar isso O Rousseau, por exemplo Falou, escreveu Sobre crianças E foi um péssimo pai Abandonou seus filhos Deixava morrerem de fome Sei lá mais o que E daí, gente? A obra Tem um monte de pedagogo Até hoje seguindo E achando lindo Muito bem Então nós começamos Esse debate Nós terminamos agora Esse debate Como começamos? Não tem como a gente Aqui julgar Passamos um debate Ficou só em casa Mas eu sugeriria Que as pessoas Tivessem mais autocrítica Na hora de julgar os outros Tenta se colocar No lugar da pessoa Vê bem quem você é Antes de sair falando Pois é Mas aí você se coloca No lugar do Allen Ou se coloca No lugar da garota? Se coloca no lugar dos dois Porque é isso que ela pediu É isso que ela está pedindo Para as pessoas Se coloquem no meu lugar Pois é Então, e todas as mulheres Que foram abusadas Estupradas, violentadas Eu acho que Elas também podem se colocar Nesse lugar De um sujeito Que não precisa Bancar essa bandeira Do eu sou uma desgraçada Porque o patriarcado Entre aspas Também quer isso Quer que as mulheres Se sintam humilhadas E continuem essa história De humilhação A gente tem que fazer Uma inversão Dos papéis E dos processos Eu acho Mas já estamos fazendo Estamos muito bem Já estamos aí Muito obrigada Pela presença de vocês Obrigada 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 Ótimo Obrigada Então tá Pois bem A gente vai falar De teatro agora De uma atriz De uma grande atriz Que acabou de gravar Uma novela E não entrou de férias É a Natalia Timber Aos 84 anos De volta aos palcos Com o texto De um autor Que ela já namorava Faz muito tempo Mas nunca teve A oportunidade de fazer Em Tríptico Samuel Beckett A atriz de vídeo palco Com Juliana Galdino E Paula Spinelli Pra peça O diretor Roberto Alvim Adaptou três novelas Do escritor irlandês E eu conversei com a atriz Sobre as suas experiências No teatro E sobre a emoção De interpretar Beckett Pela primeira vez Uma atriz Com mais de 60 anos De carreira Essa minha curiosidade De De desvendar os caminhos E as possibilidades Do homem É por isso que eu sou atriz É por isso que eu quis o teatro Votavam cada anúncio Sobre o crime Houve um repórter Que escreveu uma coisa Muito bonita Eu tive por exemplo Uma experiência Quando eu fiz o Sarta Que eu quase deixei De fazer teatro Porque eu digo não Se você não resolver Você mentiu a sua vida Você para agora Tu dele não tiveste compaixão Nem do pai que o serou Eu tive Graças a Deus Só um momento Da minha vida Que eu tive vergonha De estar em cena Qual foi? Não vou dizer Qual foi o maior período Que você passou longe Do teatro? Você se lembra? Nunca Maldição E agora Aos 84 anos Natália Timber Em cena Pela primeira vez Um autor Que ela já conhece Faz muito tempo Transformada em pedra Diante dos outros Confisque o olho Por mais que tem De mal entrever Me acompanha Desde 1953 Que é quando ele Enquanto foi montado Pela primeira vez Esperando o Godot E você viu em parácio? Evidentemente Como uma estudante De teatro Como uma pessoa Foi um A percepção De uma forma De Ainda mais que Naquela época Eu estava Literalmente Mergulhada Nos clássicos Franceses É um impacto De uma porta Que se abriu Por uns três segundos Para que a íris Suma Completamente Engolida Pela pupila E para que o branco Do olho Desapareça Completamente De lá pra cá Estudantes de artes cênicas Se tornou uma grande dama Do teatro E o autor irlandês Vencedor do Nobel De 1969 Samuel Beckett Se consolidou Como um dos mais Influentes artistas De vanguarda Do século XX O grande desafio Do Beckett É justamente Encontrar uma forma Absoluta De definir O pensamento O que torna grande Também o desafio Dos atores e diretores Que se aventuram Na obra dele E era isso mesmo Que Natália Timber Queria Quando aceitou O convite Da companhia No ar É um autor Um diretor Com o qual Eu não tinha cruzado Ainda Então estamos nessa Sabe a fase De um De um Um namoro Novo Tudo que está sendo Feito agora Para mim Está sendo de uma De uma plenitude De um De um Prazer Esses mijadouros Tendo em vista A noite escura A escuridão Que vertiam A gente está trabalhando aqui Com uma lógica Muito mais próxima Da poesia Do que da prosa Há limites Para o que a linguagem Pode dizer Mas não há limites Para o que a linguagem Pode fazer Com a nossa sensibilidade O pensamento Vem E te propõe Tudo Todo universo Que vem junto Com o universo Das palavras E a forma De 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 tentar Torná-las Precisamente A expressão O tempo De respirar Este vazio No espetáculo Natal Intou As palavras E os pensamentos De uma mulher Entre a vida E a morte E conhecer Enfim A felicidade Não sei Se foi Por causa Dessa De toda Essa vivência Que eu trago Nas costas Que eu senti Algumas coisas Expressadas Ali De um cansaço De certas coisas De uma vontade De se abrir Chegar ao fim Da jornada Ela diz Não Mas Um segundo Um segundo Um som Um som No próximo bloco A gente recebe Outra grande atriz brasileira Que também estava na novela Amor à vida Françoise Furton Vem aqui ao estúdio Conversar sobre essa nova peça Nós sempre teremos Paris Até já Tchau E aí Tchau Música A CIDADE NO BRASIL Estreia a sexta em São Paulo, depois de uma longa temporada no Rio de Janeiro e outras seis cidades, nós sempre teremos Paris, uma comédia romântica musical com o Françoise Furton e a Luísa de Abreu no elenco. A Françoise está aqui no nosso estúdio para conversar comigo sobre a peça. Boa noite, Françoise. Bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Diretamente saída da novela, de volta para a peça, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque essa peça, ela esteve em cartaz no Rio, uma pequena temporada. Na verdade, começou primeiro a peça. Primeiro a peça, antes da novela. Antes da novela, exatamente. Aí a novela entrou nesse caminho, fomos juntas, novela e a peça. A novela acabou e a peça continua. Só que agora a gente viajando e a gente, graças a Deus, chegando em São Paulo. Agora, ela começou bem pequenininha, essa peça, né? É um pocket, como vocês dizem, assim, né? São dois atores, um cenário super enxuto. Dois atores, três músicos, duas mesinhas com cadeiras e uma caixa preta. E nós começamos sem patrocínio algum e fazendo horário alternativo, terças e quartas-feiras. Aí a gente está vendo alguma coisa do início do espetáculo. E íamos fazer três ou quatro semanas, era essa a expectativa. A gente achou que ia ser um espetáculo mais ou menos com essa duração. Curtinho. Aí o público veio vindo, veio vindo. Nós abrimos uma sessão quinta-feira, fizemos terça, quarta e quinta. A coisa foi aumentando. Aí abrimos sexta, sábado e domingo, deixamos a quinta até que fomos para o horário nobre. Assumimos o horário nobre e ficamos. E num teatro maior? E aí depois fomos para um teatro maior. Já estamos um ano e meio em cartaz. Fizemos Rio de Janeiro, fizemos algumas capitais, só fim de semana, sábado e domingo, assim rapidinho, por causa da novela. E fizemos algumas coisas maravilhosas. A gente participou, fizemos no Meier, no subúrbio do Rio, que foi casa lotada e todo mundo adorando. E fizemos também no Programão Carioca, que é um programa que é o Globo Faz. Também fizemos uma sessão de 400 pessoas. Quando acabamos, tinha uma fila de mais 400 e fizemos de novo. Agora, é o primeiro texto do Arthur Chechel para teatro. Queria que você explicasse o título, porque eu que sou cinéfila, na hora eu falei, ah, eu conheço essa frase. Catavlanca. Mas isso conta para a gente. Espetáculo é uma ideia do Eduardo Barata, do nosso produtor, meu marido. E quando ele chamou Chechel para fazer, ele queria pessoas que tivessem uma ligação muito grande com Paris. Chechel ama Paris e ama cinema. Então, ele fez rapidamente o texto. Está aí a gente vendo o filme Casa Blanca, próximo da fala. E o título, como a gente chamaria esse espetáculo, né? Porque é uma história de amor, onde a gente canta e conta uma história de amor. E aí foi mais difícil até que ele veio, nós sempre teremos Paris, que é o que eles vão falar agora. Mas vocês já tinham a ideia de fazer? Não, foi uma ideia do Chechel. Era simplesmente, a ideia era fazer uma coisa romântica em Paris. É, é isso que eles vão falar. Uma romântica em Paris, não tem nada a ver com o filme. Isso já estava. Já estava. O fato do título da peça vir de um filme é porque, na verdade, quem foi a Paris, quem viveu um romance no Brasil, na China, onde for, e foi a Paris, isso fica marcado. É a cidade mais romântica do mundo. E quem já foi a Paris, quem não foi, que é sempre a Paris. Então, nós sempre teremos Paris na vida, no sonho, no coração. Pois é, mas agora, no filme, Paris significa aquele amor não concretizado, aquele amor que você não realizou, né? Porque o Humphrey Bogart fala no final do filme, quando ele finalmente fala para a Elsa, não, a gente não vai ficar junto, você vai embora com seu marido, eu vou ficar aqui. Ela fala, mas, nossa, o que a gente faz? Aí ele fala, nós sempre teremos Paris, que é como aquela coisa da memória. Isso que eu falei, do amor não concretizado. A peça fala disso também? É, é um pouco. Nosso espetáculo, na verdade, conta a história de um casal que há 20 anos atrás foi a Paris. São dois brasileiros que foram a Paris. E eles se encontraram neste café e tiveram, vamos dizer assim, uma paixão, eles foram tocados com muita força. Mas, efetivamente, nada foi concretizado. Eles não conseguiram fazer isso, voltaram para o Brasil, cada um teve a sua vida, viveu a sua vida, um casou. Ficou da viúva, ela ficou viúva, ele teve outras relações. 20 anos depois, eles voltam a fazer uma viagem internacional, vão a Paris e têm coragem de voltar a este café. E a peça é este momento desse encontro ou desencontro amoroso. Agora, o resto a pessoa vai assistir. Tem que abrir a peça. É, vocês estão vendo aí um trechinho que a gente brinca, dança um pouco. Esse é um medley, não sei se bom e tudo mais. Pois é, isso que eu ia falar, porque o espetáculo, pelo que eu entendi, bom, é uma comédia musical, romântica musical. Então, o musical, imagino que tenha muita chanson. Muita chanson. São como a gente fala, as músicas clássicas francesas, né? Aquele tipo de canção que a gente está muito acostumado a ouvir. Eu sei que você, enfim, Françoise Fortun, é um nome francês, seu pai era francês. Então, você, como é que é o francês na sua vida? Você fala fluentemente, você cresceu, você foi alfabetizada em francês. É, em pequena, em casa, minha mãe falava em francês comigo, minha mãe viúva, não conhecia meu pai. E fui para a escola com esse francês bastante presente. Na escola foi meio difícil, porque até pouco tempo eu descobri que o meu raciocínio ficou marcado no francês. Porque você foi alfabetizada. É muito pequenininha, né? Então, o que acontece? Eu tinha, na escola as crianças brincavam, implicavam comigo, que eu estava querendo seis, nove, com essa história de francês. Então, eu comecei a não falar mais o francês. E é só deixar o português. Então, hoje eu não falo mais fluentemente. Mas tivemos a nossa diretora, Jacqueline Laurence, puxando a nossa orelha e botando a nossa pronúncia no trilho. É claro que, para mim, é um pouco mais fácil que ele está aqui, de alguma forma. Ficou guardado em algum lugar. Ficou guardado em algum lugar, a gente vai ativando. Mas, sem dúvida, é uma, no fundo, no fundo, eu sinto, assim, uma homenagem, uma coisa de voltar às minhas raízes. E você, só você canta, a Luísa também canta? A Luísa também canta. E vocês dois cantam? O texto do Chechel, a música entra como parte do texto, do diálogo. Como no musical clássico? Como no musical clássico. Os filmes clássicos, né? Exatamente. É. Às vezes, até adianta um pouco a ação. Aí, ela está cantando... Le Feu More. Ela está cantando? Ela está cantando, ela, ela, eu, ela, eu, cantando. Eu gosto muito desse momento, onde ela fala da lembrança, né, que você tem quando um amor é impossível, mesmo a vida separa as pessoas, mesmo que você não arquitete isso, às vezes, separa os amores. É um momento muito bonito, as pessoas se emocionam muito também. Riem, cantam com a gente, no final cantam com a gente. Essa canção que a gente está ouvindo agora, Lá Viana Rose, por exemplo, é uma canção que quando eu, hoje de manhã, eu estava vendo o texto, o que eu vou falar com a Françoise, foi uma canção que me veio na cabeça, assim, aquela coisa que a gente canta, né? E agora, você está comemorando também 45 anos de carreira, né, Françoise? Isso, é. Então, você sabe que uma das minhas novelas que marcaram a minha vida, assim, muito, foi Estúpido Cupido. É, que bom. Aquela, Mário Prata, eu lembro, Tete, que era sua personagem, eu amava a Tete, que tinha aquele par romântico com o Ricardo Blatt e tal, aí eu pedi para a gente separar um trecho, ah, olha aí, ó. Maria, que lindo. Ah, Maria Della Costa. Olha. Bom dia. É, a Soninha. E a... Ela sonhando com a coisa de um isso, né? Ela quer sair da cidade pequena. Exatamente. Então, então... Exatamente, na fictícia Albuquerque. É engraçado, e eu me lembro muito bem dessa novela. Foi uma novela que me marcou, assim, demais. E aí eu estava vendo as imagens, assim, até a abertura da novela, que são aqueles... Os bonequinhos. Os bonequinhos de papel. Aí com o Ricardinho Blatt, que ficou meu amigo, irmão, até hoje, somos inseparáveis, assim. E essa novela, no final do espetáculo, nós recebemos o público no espetáculo Paris. E a gente tem o termômetro, o feedback imediato do espetáculo, claro que comentam da novela, da Gigi, e a maioria fala, ah, mas eu te acompanho desde a Tete, do Estúpido Cupido. Exatamente. E é por isso que nesse festejo, que eu já me considero comemorando meus 45 anos de carreira, porque esse espetáculo me exercita, me faz exercitar o cantar, que é muito bom. E veio a novela, que foi uma delícia fazer, Gigi. Olha, gente, a gente era muito novinho. Fala. Eu ia morrer aqui. Muito. Era muito. E era preto e branco para marcar uma época, porque a televisão já era colorida. Já era colorida, eu me lembro disso. E a gente agora está captando para fazer um grande espetáculo chamado Estúpido Cupido, ou musical. Ah, que legal. Que não é a história da novela. Eu vou pinçar, Flávio Marinho está escrevendo, Wolf Maia vai dirigir. O texto está pronto, pinça a personagem Tete, traz para o dia de hoje, e a gente brinca com as lembranças. Que legal. É muito legal. Escuta, para finalizar, eu queria que você cantasse um pouquinho para a gente, porque você já mostrou aqui que você canta a capela muito bem. Então, eu queria que só para a gente ouvir um pouquinho. Tá, um carinho. Quando você me prende em seus braços e me fala, eu vejo a vida em rosa. Só que me faz ao Senhor, ele me diz um com vontade. E todos os dias, ele me faz algo, ele entra dentro do meu coração, uma parte do bonheur que eu conheço a causa. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie, il me l'a dit, mais j'aurai pour la vie, elle que je l'aperçois. Aí o resto vocês vão ouvir cantar com a gente. Ah, tudo bem, muito obrigada. Obrigada. Então, boa estreia em São Paulo, sexta-feira que vem. Temporada Popular, né? Temporada Popular, nós vamos estar sempre sexta, domingo, até a última semana de março. Sexta-feira às nove e meia, sábado às nove e domingo às oito. Gosto de atriz que sabe todos os horários. Todo direitinho. Ingressos, R$ 40,00 e R$ 20,00. Olha que legal. Super popular, já está à venda na bilheteria do teatro Raul Cortez. Muito bem, muito obrigada. Viu, missão completa. Então, boa temporada. Obrigada, meu amor, espero vocês lá. Muito bem. Que lindo. Os ícones da arte pop estão em São Paulo, em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. Mas a influência de nomes como Basquiat e Andy Warhol vai muito além. Está espalhada pela cidade em obras como os murais de Eduardo Cobra. Por isso mesmo, o Metrópolis convidou o artista para um passeio pela mostra. Vamos ver? A maior exposição de arte pop já realizada aqui no país e a gente convidou um muralista que tem obras espalhadas por São Paulo para falar um pouquinho dessa ligação do seu trabalho com a arte pop. Eu comecei, na realidade, com pichação e, na sequência, eu, tipo, no 1990, mais ou menos, por influência do trabalho que estava acontecendo em Nova York, nos grafites, nos trens, nos metrôs e tal, percebi que eu tinha essa afinidade com desenho e resolvi fazer isso nos muros. A gente está aqui diante desse retrato do Peter Ludwig, feito pelo Andy Warhol, e tem uma semelhança aí com o seu trabalho na Paulista, esse retrato do Niemeyer. Você buscou inspiração nesse artista? Olha, o meu trabalho, ele começou com características de luz e sombra, perspectiva, desenho com anatomia, eu sempre me preocupei com isso, só que, conforme eu coloquei, em algum momento eu percebi que era bacana transformar essas imagens, começar a colorir, dar uma identidade, algo mais pessoal. Algumas pessoas não perceberam, mas aquelas formas geométricas, elas estão formando obras do próprio Oscar Niemeyer. Por exemplo, na boca dele tem a Pampulha, o Palácio do Planalto, aquele Museu do Olho em Curitiba, então essas obras estão todas ali, camufladas ali, diante dessas formas geométricas. Tem mais um artista aqui que você me contou, que é uma forte inspiração também, que é o Jeff Koons. O Jeff Koons é um gigante, eu acho que para a arte pública, essas obras monumentais expostas em espaços públicos, um tipo de arte democrática também, que de certa forma está ali na rua, acesso de todas as pessoas e tal, é um artista que me inspirou. E quando eu fui para Nova York, eu fui convidado para pintar a lateral de um pequeno prédio lá, e eu fiz aquela cena do V.J. Bay, que é a cena do beijo, está lá até hoje, que pode ser vista da Highline. E aqui o andar, né? Tão esperado esse trabalho coletivo do Basquiat com o Andy Warhol. Eu sou completamente apaixonado pelas obras do Basquiat. Eu entrei numa galeria de arte pela primeira vez, já tinha 27 anos de idade, mas bem antes disso eu já carregava ali fotos dos trabalhos do Basquiat, já filme do Basquiat, já acompanhava. Então o cara, assim, foi a fonte de inspiradora master para o meu trabalho. Quem curte street art, eu acho que vale a pena sair de casa e vir até aqui para ver essa obra, que realmente tudo o que acontece hoje, tudo o que a gente vê hoje no mundo inteiro, essa explosão toda da street art, diferentes linguagens e tal, eu acho que o papa de toda essa história está aqui, é o Jean-Michel Basquiat. Tem esse artista que é do hiperrealismo e que a gente vê muito claro aí a tua obra. Você consegue se identificar? Totalmente. Tem vários artistas que seguem esse caminho, né? Com as imagens retrô, assim, vintage, com essa característica. Esse trabalho, ele é até completamente parecido, assim, você viu bem. Totalmente com esse projeto que eu tenho de memória, né, com as imagens antigas e tal. Com toda certeza, esse trabalho, ele é com base numa fotografia. Ou o artista colocou o cavalete lá na frente do local e pintou, ou ele se baseou numa fotografia, né. Para esses trabalhos de memória, eu sou um colecionador de livros antigos, principalmente de São Paulo, e eu tenho muita referência a partir de fotos mesmo. E agora, cinema com ele, Cunha Júnior, que está renovado depois de umas férias merecidas. Louco para ver muitos filmes. Muitos filmes, viu muitos filmes nas férias, não? Não, eu dei um descanso, descansar. Até do cinema. Até do cinema. Até para renovar o gostinho do cinema, né. Cunha Júnior, o lobo de Wall Street, o que você achou do filme? O que você achou do filme? Fala, você veio... Eu adorei. Eu sei. Como você sabe? Porque a gente falou na reunião, você disse que gostou. Ah, reunião de pauta, é verdade. É, exatamente. Lobo de Wall Street também, mas... Eu adorei. Quantas parcerias já? Cinco, né? São cinco parcerias. São cinco, olha. O DiCaprio e os corsets. Exatamente. Vai desde o Gangue de Nova York, o Aviador, Ilha do Medo, os Infiltrados. Eu acho essa a melhor de todas. A melhor? Eu acho. Pois é. Eu pergunto a você, então. Agora me diga o que você achou. Essa cena é sensacional. É o que eu mais gosto. O Macau no Heap está sensacional. Não está aparecendo aqui, não adianta nada o que está fazendo aqui. Aquela cena é sensacional. A primeira cena é a cena que ele faz. Ele faz uma participação rápida, mas vale ali. Cara, eu fiquei impressionado com a participação dele. Bom, todo mundo sabe a história do Jordan Delfort, que existe na vida real. Um cara que ganhou muito dinheiro, enganou muita gente e continua ganhando muito dinheiro. Passou rapidamente pela cadeia, saiu fora e continua hoje como um motivador. Motivador, é. Exatamente. Agora, a frase que o McConaughey fala, eu acho que define o filme. O único dinheiro que interessa em Wall Street é a comissão, a comissão do... Do agente, do corretor. Exatamente. O resto do dinheiro pode ser falso. Isso resume muito o filme. Não, e quem ganha de verdade dinheiro são esses caras. São esses caras. Porque os outros ficam achando que tem um número na conta, não quer dizer que tem um dinheiro ali. Exatamente. Um lastro, né? Porque pode mudar de uma hora para a outra. Agora, eu, assim, eu gosto muito do Scorsese, não tem como não gostar do Scorsese. Acho que a parceria dos dois é incrível. Essa é a casa. A parceria dos dois está dando super certa, mas eu acho esse filme excessivo. Você acha? Só eu e talvez mais três, quatro pessoas. Não, tem bastante gente. Eu já ouvi essa de outras pessoas. Porque são três horas que eu achei pesado para eu assistir. Claro que o filme tem ritmo. E não é só isso. Talvez até esse ritmo seja um pouco alucinante. É, é bem alucinante. Acontece de tudo. Tem tudo ali, né? Fiquei imaginando quanto tempo ele demorou para filmar. Sexo, drogas, drogas, sexo, muito sexo, muito sexo, avião. Naufrágio, perseguição de carro, overdose. Tem tudo no filme. Eu achei excessivo, mas acho um bom filme. Mas como é muito engraçado para mim, olha, não sei, passou. Talvez se eu estivesse num dia com menos bom humor. Agora, eu acho que o Leonardo DiCaprio vai ganhar o Oscar, finalmente. Você acha? Ah, eu acho. Porque é a quarta indicação dele como ator. É, na academia não gostou muito dele. Já ganhou o Globo de Ouro, só se a Academia fizer birra e não fizer nada. É, Academia birrenta, hein? Porque para mim, se votasse, já teria mandado meu voto para ele e pronto. Muito bem, Cunha Júnior, olha, você continua aqui porque a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco eu tenho as nossas dicas de todo domingo com o time completo hoje. Até já. Tchau. 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 Eu trago aqui. Eu trago aqui. Tchau. Nós mergulhamos no processo criativo desse cara que é um dos artistas mais importantes da música pop. Nós temos as principais roupas. Imagina assim, são cerca de 300 itens da coleção do Bowie, que reúne mais de 75 mil itens, a coleção particular do David Bowie. Ele guarda tudo, absolutamente tudo, até lencinho de limpar a maquiagem e tal, ele guarda realmente tudo. Então, é impressionante como a gente vê as roupas e a gente começa a reconhecer. Eu já vi esse videoclipe, eu vi ele com essa roupa nesse videoclipe, eu vi esse show com essa roupa. E é a mesma roupa que ele utilizou. Assim como tem as letras de Starman escrita à mão, tem o violão dele, etc. E tem um livro maravilhoso que a Cusack Naive está lançando agora, com essa foto aqui que o filho do fotógrafo disse que é a Mona Lisa do pop. Não, porque é tão icônico, todo mundo conhece. Pode não gostar do David Bowie, não é, Manuel? Mas vai conhecer essa foto aqui. Coitado, você não gosta do Bowie. Eu estou brincando, estou brincando. Eu procuro evitar. Isso só, eu tenho pouco tempo, deixa eu mostrar. Aqui tem fotos, tem textos incríveis. Olha, e o Bowie sempre foi muito ligado à moda, é que uma roupa incrível que a Mamoto fez para ele nos anos 70, lá de 72, 73. Vou baixar, senão não vai dar para mostrar. Vai, 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 vou baixar, vou baixar. E aqui uma outra, rapidinho, antes que cortem meu tempo, 30 segundos. As fotos estão aí, estão na exposição, Júlio? Estão, a maioria. A maioria? É que o Bowie com 16 anos, no primeiro grupo dele, chamado Conrad. Ai, que graça. Exatamente. E o Bowie é um cara, eu gostei de um texto, tem muitos textos aqui, muito bons, que dizem assim, o Bowie é o que vem a seguir. E ele é sempre o cara que vem a seguir. A gente está sempre indo atrás dele. E o que vem a seguir agora é a Adriana Couto. Ai, que graça que esse menino, gente. Bom, a minha dica é uma dica musical de um clássico da música brasileira, para a gente começar a comemorar nesse ano, que o Metrópole já começou, o Caíme, Dorival Caíme, completaria 100 anos. E eu separei para vocês esse disco, a gente está ouvindo já uma faixa dele, que é Vinícius Caíme, Vinícius Caíme, no Zum Zum. Zum Zum era uma boate de Copacabana. E esse disco aqui é a reprodução de um show que ficou famoso, que começou no ano de 64, então faz 50 anos desse show. O show que pela primeira vez reuniu o Caíme e o Vinícius no palco. Eles ainda não tinham tido essa experiência. E foi uma temporada tão incrível e tão maravilhosa, que o Aloysio de Oliveira, grande produtor da música brasileira, que se não tivesse o Aloysio de Oliveira, a gente não teria tantos discos importantes, emblemáticos. E essas parcerias que ele propunha, né? Isso virou um disco. É um disco ao vivo que foi gravado no estúdio. Por quê? Na boate ali... Na boate? Boate é bem... Em 1960, né? 50, né? Na boate. Na boate não tinha possibilidade de você fazer essa gravação, como hoje tem. Então o que ele fez? Ele transportou para o estúdio e a ideia é, vamos tocar todo mundo junto e vamos manter principalmente o roteiro. E isso tá no disco, é maravilhoso. O Vinícius e o Caíme, eles compuseram vinhetas, algumas vinhetas, para introduzir a participação de um ou de outro, para encerrar o disco. Então tudo isso tem, além de uma seleção. Eu também trouxe a versão CD, que é a que você vai encontrar. Então tem muitas músicas do... Tem músicas do Vinícius, tem músicas do Caíme e a participação maravilhosa do Quarteto em Si. O Quarteto em Si, as meninas, elas tinham acabado de chegar da Bahia. Começaram esse show antes mesmo de gravar o primeiro disco, foi o Vinícius que chamou as garotas e elas participam desse disco lindamente. E eu escolhi até para a gente encerrar um pouco. Ah, tem as fotos. Olha as meninas aí, olha. Isso aí foi quando o Pelé foi no show. Olha os dois juntos no Zoom Zoom. Que ano que é isso? 1964. 1964. Olha só as meninas do Quarteto, bem novinhas. Maravilha. Esse encontro é um dos shows que toda vez que eu ouço o disco, eu fico, nossa, eu queria tanto ter ido. E aí, para encerrar a nossa dica, a gente sair dançando, eu escolhi Aruanda, cantado pelo Quarteto em Si. Sobe o som. Ó, que graça. Fino, gente. Fino, porque tem o conjunto do Oscar Castro Neves. Então, se você ainda não conhece o disco, tá aqui a minha dica. E se você conhece o disco, ouça de novo. Vamos celebrar Dorival Caymmi, um dos grandes compositores brasileiros. Pode ser? Perfeitamente. Então pronto. Você pode, né? Claro. Bom, minha dica é um filme polonês dos anos 70, chama-se O Sanatório, do Wojciech Rass. Que tem tudo a ver com essa música que tá falando. Obrigada, ele tirou. Eu gosto bastante de cinema do leste europeu. Eu já apresentei aqui uma dica do Valéry, ou A Semana das Maravilhas, do Jaromil Jires, que é um cineasta da Nouvelle Vague Tcheca. Bem bonito aquele filme, Liança. E esse filme tem muito a ver. Esse Sanatório, do Wojciech Rass, é baseado num livro, vale como dica também, é baseado nas ficções do Bruno Schultz, que teve a sua ficção completa publicada recentemente do Brasil, também pela Cossack Naif. Quer dizer, a partir deste livro, o Wojciech Rass fez esse filme chamado O Sanatório. A narrativa do Schultz, do qual ele parte, é Sanatório sob o signo de Clepsida. Mas tem alguns outros contos do Schultz que ele mesclou aí pra fazer esse filme. Que tem um caráter meio onírico, meio surrealista. A gente pode ver algumas imagens enquanto eu falo. A gente tem aí a história de uma personagem que vai visitar o pai num sanatório, que o pai tá meio decrépito, assim, já tá às vésperas da morte. E daí ele entra numa espécie de mundo paralelo das fantasias infantis. Então aí, por exemplo, o Bruno Schultz era judeu. Aliás, morreu no campo de concentração, assassinado por um nazista que teve... Ele desenhava muito bem, o livro tem até vários desenhos dele. Ele desenhava muito bem, fazia desenhos para um oficial da SS. Tinha uma rivalidade entre dois oficiais, fez com que ele fosse assassinado a sangue frio. Nessa cena que a gente tá vendo, por exemplo, começam a aparecer imagens de uma dança judaica. E todo o imaginário judaico aparece vinculado a uma espécie de contraponto, que é o erotismo. Então a personagem começa a conviver com imagens que é como se fossem aflorando do inconsciente. Imagens que remetem a uma nostalgia da infância e também a alguns impulsos reprimidos na infância. Com muito erotismo, com uma construção ficcional, imagética, próxima realmente da linguagem dos surrealistas. Em alguns momentos lembra um pouco o Fellini, como mulheres voluptuosas. Em outros momentos lembra um cineasta contemporâneo como o Emir Kustu Hitzka, que é sérvio. Então é um filme magnífico. A gente viu só um pedaço dessa narrativa bastante fantasiosa e que faz com que a personagem conviva com objetos inanimados, manequins, bonecos de cera. O pai tá encerrado num lugar com pássaros empalhados. É como se num mundo em transformação que tivesse soterrado o mundo antigo, as reminiscências ficassem presentes só nas quinquilharias que restaram como vestígios mesmo. Como ruínas de um mundo que acabou e que é um mundo em convulsão, como o mundo em que o Bruno Schultz viveu. Esse filme chegou a ser proibido na Polônia nos anos 70, mas clandestinamente ele foi mandado pra Cannes, onde ganhou o prêmio do júri de Cannes em 73. Então esta é a minha dica, o sanatório do Wojciech Rass. Marina, posso fazer um convite pra você, antes de você começar a sua dica? Sim. Já que você é super fã do Bowie, eu já vinha esquecendo que nós vamos apresentar na terça-feira no Metrópolis uma matéria especial com o público que foi assistir a exposição do Bowie. Ah, que ótimo. Tá legal, então você está convidado a assistir terça-feira o Metrópolis. E você está perdoado de falar do Bowie, tá? Porque na verdade é um assunto que eu tenho ciúmes. São meus cânones, faz parte dos meus cânones. Beatles, Bowie, enfim, assim como Bach, Beethoven e tal, o meu Beatles, Bowie. Exatamente. Você tem exclusividade. É, eu acho. É tudo com B, isso gente. Olha, a minha dica é engraçado. Eu estava há um tempão pra dar essa dica já na época que o livro foi lançado e não dei na época, infelizmente. Hoje eu vou estar numa situação menos feliz, mas porque na semana passada o Brasil perdeu um dos seus maiores cineastas, o Eduardo Coutinho, né? Ele morreu no domingo passado. E tem esse livro que foi lançado também no ano passado pela COSAC Naif com a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o SESC, por conta da homenagem que a Mostra de Cinema fez ao Eduardo Coutinho. E eu acho que esse livro, olha, sem exagero, assim, eu acho que é um dos livros, das antologias mais completas que eu já vi, assim, acho que todos os textos relevantes, escritos por ou sobre o Coutinho, eu acho que estão aqui. Se faltou alguma coisa, realmente foi muito pouco, né? Porque você tem aqui textos que ele escreveu sobre cinema, você tem depoimentos de pessoas que trabalharam com ele e no final do livro você ainda tem os filmes do Coutinho, os documentários, os principais filmes, são praticamente dissecados, como eles falam aqui no livro, por textos antológicos de críticos, assim, de várias gerações. Então, eu queria só para... e o organizador é o Milton Orrata, que fez realmente um trabalho belíssimo aqui e ele escreveu uma coisa que eu queria só citar para vocês, para quem não conhece o Coutinho ter uma ideia, um pouco da dimensão, da importância dele. Ele fala o seguinte, olha, em grande parte, devido aos filmes de Coutinho, o documentário brasileiro deixou de ser aquele primo pobre, um tanto deslocado, e passou a ser considerado cinema com C maiúsculo. E é isso mesmo, entendeu? Eu acho que o Coutinho mudou o paradigma do que é fazer um documentário, não só no Brasil. Como os filmes dele são muito brasileiros, falados em português, etc., claro que existe uma coisa de um alcance um pouco limitado, por enquanto, né? Hoje, estou falando isso hoje, porque eu acho que isso pode mudar. Mas ele é reconhecido, tanto na França como na Bahia. Mas ele realmente, assim, ele... alguma coisa mudou. Ele fez... ele é um desses casos de um cara que conseguiu fazer um trabalho que, ao mesmo tempo, muito original, muito transformador daquele ofício, né? Os franceses gostam muito do trabalho dele. Exato. Até tem um... Mas vale a pena ler essa introdução do Milton Horta aqui, que ele conta que ele tentou falar com o Coutinho, ele não usava celular, nem computador, nem nada. E aí que ele descobriu que o Coutinho estava na Europa, e falou, mas como o Coutinho tem na Europa? Ele detesta avião, porque no avião ele não podia fumar, ele era um fumante inveterado. Então, ele tinha horror ao avião, não porque ele tivesse medo, mas porque ele já ia ficar oito horas sem fumar, era uma coisa pra ele, assim. Tanto que ele não gostava de vir a São Paulo, depois da lei do fumo, porque... Não pode fumar, ganheu, São Paulo, e não sei o quê. Ele era uma figura muito bem-humorada, assim. E, enfim, eu tinha pedido pra separar, eu acho que não vai dar tempo, de separar um trechinho de um filme dele que eu adoro, que é o Jogo de Cena. Eu acho que quem não visitou, então fica a dupla dica, só um trechinho, vai, que a gente tem cinco segundos ainda. Nesse livro aqui a gente tem um... Pode botar o Jogo de Cena, por favor, enquanto aqui eu vou ler que tem um texto do Jean-Claude muito bonito sobre o Jogo de Cena, esse documentário do Coutinho. Não vai ter que falar o que é o filme, exatamente, porque o nosso tempo já acabou, mas então fica a dupla dica. Quem quiser conhecer mais o Coutinho, tem este livro muito bom e veja o Jogo de Cena, que é um filme... É impressionante. É realmente um filme sensacional. Bom, e vamos encerrar o programa com um grande estilo. Falamos de Beatles, de Coutinho, de Bowie, aliás, e agora vou falar de Beatles, porque há exatamente 50 anos, uma apresentação mudou para sempre, a música pop. E os Beatles tocaram pela primeira vez no Ed Sullivan Show para uma audiência de 73 milhões de espectadores. Isso foi no dia 9 de fevereiro de 1964. É o marco inicial da Beatlemania nos Estados Unidos, consequentemente no resto do mundo também. Então a gente vai encerrar a Metrópolis de hoje com este momento. A gente fica com o Fab Four de Liverpool tocando All My Loving na TV americana. Então, boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ladies and gentlemen, The Beatles. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Tomorrow I'll kiss you remember Halloween. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving. to you to you to me to you to me to me to me to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am looking and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. To you, let's go. To me, 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 let's go. To me. Know that I'm sociais and I'll kiss you tomorrow. To me, I amEven now. Tchau.